Alô jovens, aqui é o Henrique Canoide de Play, mais uma vez que eu segui o meu magnífico AFK Arena e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um pouco mais sobre o novo boss do AFK Arena antes de mais nada eu gostaria de fazer um convite a você que como eu fanático de jogos mobile inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este a melhor dica que eu posso dar pra vocês, na descrição tem o formulário aí pra vocês participarem da lista de espera do pré-alpha do Warland, vai começar dia 28, mas já preencheram todas as vagas por isso agora a gente está em lista de espera, mas preenchem lá que eu tenho certeza que brevemente vocês vão conseguir jogar esse jogo que não vai ter reset mais e vocês não vão perder a chance aí de participar dos primórdios desse MMORPG né, Idol que vai ficar muito massa mesmo ao longo do ano a gente vai desenvolvendo e vai ficar uma coisa muito linda e lembrando não vai ter mais reset então se cadastrem lá e já podem jogar à vontade brevemente né, a gente vai mandar por e-mail pra vocês galera, vão ser duas partes desse vídeo aqui, na primeira eu vou mostrar aqui um pouco ó, como vocês podem ver aqui eu tenho o Chasmic Author, não sei como é que vai estar em português não, porque eles sempre trazem pro servidor de teste mesmo que tá no português, eles trazem em inglês só quando lança lá que coloca em português né, mas a gente tem aí o Chasmic Author, não, não é nem Author não né mano, Altar que tá escrito ali, eu acho que tá, eu não sei cara enfim, meu inglês tá falhando aqui, mas vamos dar sequência disso aqui no primeiro momento eu vou mostrar pra vocês aqui um geralzão, como tá alguns mecanismos aqui e depois eu vou lá na minha conta principal fazer uma especulação aqui do que que deve ser o time meta vocês vão ver galera, vamos aqui no quadro de líder de uma vez, não tem como ver o que que os caras utilizaram pra atacar e por que galera, eu tava tentando entender por que, porque no geral nos eventos da, esse evento aqui é meio que cooperativo né pra quem não sabe, eu já falei ó, tem aqui ó, tá em 0% no momento todo mundo do AFK Arena, de todos os servidores, vão atacar esse boss e vai começar a encher essa barrinha aqui eles fizeram uma conta lá de quanto de vida vai ter esse boss conforme o tanto de pessoa que tem no AFK Arena e o que deu pra ver é que vai demorar encher essa barrinha galera, eu tô aqui no servidor de teste a conta foi feita aqui também, aqui tem menos gente ativa, mas de qualquer forma a conta foi feita com a galera ativa aqui do servidor de teste, então de qualquer forma isso aqui vai demorar muito a subir e o lance é que quando chegar a 100%, pelo que eu entendi, é diferente do que eu tinha imaginado eu achava que ia resetar ele e começar de novo, eu acredito que não vai ser isso quando chegar em 100%, esse evento vai acabar as fases da campanha vão ser nerfadas né, quem não sabe o que é nerfar é facilitar mesmo, vão ser facilitadas né, porque geralmente eles já nerfam naturalmente as campanhas com o passar do tempo mas agora eles resolveram fazer esse evento pra nerfar a campanha quer que nerfa a campanha galera, vão ter que trabalhar, ataque esse boss aqui quando ele morrer a gente nerfa a campanha que é diminuir a força dos heróis que estão na campanha eu acredito que pela lógica aqui eles vão nerfar tudo mesmo talvez até desde o capítulo 1, não sei, desde o capítulo 1 não faz muito sentido mas sei lá, do capítulo 30 pra cima eles vão dar uma nerfada voltando aqui no quadro de líderes que eu tava explicando porque que não tem como ver os ataques adversários porque vindo aqui ó, all server total, que seria o total aí de dano de todo servidor né, quem que causou mais dano, eu não sei se isso aqui é o dano total mesmo sei lá cara, a tradução aqui é meio estranha às vezes até o inglês tá errado eu acho que isso aqui é o tanto que eles causaram em dois ataques eu já vou mostrar pra vocês aí como funciona o ataque e o top 10 galera, quando morrer, ganha essa moldura bem legal aqui mas eu falo a verdade pra você cara nem pensa, nem passe pela sua cabeça aí tentar conseguir essa moldura porque o top 10 de todos os servidores que vão brigar por essa moldura galera, com certeza tem 10 pessoas aí no AFK Arena que gastaram mais de 500 mil reais vou colocar em dólar, sei lá, 100 mil dólares com certeza tem galera então tipo assim, não almejem isso porque quem conseguir isso daqui vai ter utilizado os dois times meta que não necessariamente serão divulgados com certeza alguns times bons, algumas boas formações serão divulgadas eu mesmo vou falar aqui mas pode ser que o cara que descobriu a formação fodona não vai querer divulgar, né porque ele vai chegar no top 10 e com certeza vai estar com todos os heróis full eu, sei lá cara, não sei se vale muito a pena almejar isso daqui não então galera, fiz um pequeno corte aqui eu quero deixar bem enfatizado que eu fiz esse pequeno corte porque eu estava meio confuso contra esses itens aqui o que que é isso galera? dá pra ver até aqui algumas medalhinhas diferentes não é exatamente essas porque essas daqui dá pra ganhar diariamente, né conforme o tanto que o seu servidor causou mas eu peguei aqui a referência do site afk.guide e consegui entender o que são esses caras isso daqui são medalhinhas pra vocês equiparem, né então o top 100 aí de dano aí de todos os servidores vai ganhar essa medalha e o top 1000 vai ganhar essa medalha eu confesso a vocês que eu acho irrealista irrealista? nem sei se existe essa palavra aí mas eu não acho real a chance da gente conseguir esse top 1000 não eu posso estar enganado, mas tipo assim eu acho que o AFK Arena deve ter mais de mil baleias pode ser aí que os melhores caras brasileiros beliscam em uma medalha dessa mas essa daqui eu confesso a vocês que vai me surpreender muito se alguém conseguir como vocês podem ver, vocês vão ter essa medalha por 6 meses isso dá a entender que provavelmente esse evento aí vai ser de 6 em 6 meses outra coisa importante que eu vi aqui no site afk.guide comecei a buscar referência de vários lugares aqui por não estar entendendo muito isso seria que o boss, o The Devourer porque com certeza dá pra vir aqui em algum lugar aqui ó, tá escrito isso mesmo que o dano que ele recebe de heróis do tipo inteligência é diminuído em 80% então não é muito interessante você utilizar aí heróis de inteligência como vocês podem ver o desafio é feito com 2 ataques né galera, eu vou tentar fazer algum time aqui essa conta minha é a secundária mas eu já vou lá na conta principal que eu separei alguns times bem interessantes pra vocês os times que eu separei só dá pra fazer um confesso a vocês que eu tive dificuldade de pensar assim dois times exatos pra poder dar bastante dano mesmo porque acaba que gêmeos e mortas fica em todas as formações dá pra sobrar o mortas pra um lado às vezes sem os gêmeos mas só que não bate tanto então eu vou esperar sair algum guia aí mais completo pra trazer pra vocês aí com certeza esses times aqui são os melhores entre aspas né que nem eu falei com vocês como tem uma competição pode ser que uma coisa ou outra aí a galera não passe pra frente então eu vou montar um ataque aqui eu vou priorizar aqui os heróis de celeridade né os soldados eu vou colocar aqui de cara a Lucretia deixa eu montar um time aqui pra ela deixa eu ver se dá pra fazer aqui algum esquema que eu não queria que esse time ficasse tão forte porque eu quero que os heróis acabem morrendo aqui esse time aqui tá meio louco galera confesso a vocês ó como vocês podem ver ele usa aquele esquema que todos os heróis ficam entre aspas no mesmo nível né é porque eu falo entre aspas porque não é pra todo mundo né de acordo com o nível do seu cristal ressonante você consegue um pouquinho mais ou um pouquinho menos aqui galera esse time aqui não faz muito sentido mas eu só quero ver o mecanismo aqui do jogo né vamos passar aqui pra segunda parte vamos colocar ele vamos colocar é basicamente os heróis que sobraram aqui sobrou Rosalina deixa eu ver onde que eu vou encaixar melhor a Rosalina aqui é eu vou tirar esse herói vou colocar a Rosalina no lugar deixa eu escolho o mago temos um mago aqui sim mago não é inteligente colocar ah galera eu falei tô fazendo errado vamos colocar a Gwenife aqui deixa eu ver se sobrou algum mago aqui não é mago não é mago beleza nenhum mago não que tipo assim pode ser que as vezes faça sentido utilizar algum mago no caso específico mas no geral eu acredito que nem tanto não tem como dar skip mas dá pra utilizar os 4x aí como vocês podem ver dá pra arrancar um dano substancial dele né uma conta inicial aí já arrancando mais de 10 milhões mas eu vou colocar adiantada aqui um pouquinho só pra não demorar muito o vídeo que já não tá ficando tão curto e aí e aí Então é isso galera Como vocês podem ver aí Eu tive um ranking Pelo que eu entendi Esse ranking aí Ele Quanto maior o meu ranking Vai ser maior A minha premiação Vou dar uma olhada rapidinho aqui Onde fica a premiação Como vocês podem ver Meu dano não foi Extremamente ruim Com esses heróis Que eu utilizei aqui Gwyneth no geral É um herói muito bom Contra esse boss Inclusive ela vai estar Numa formação Que eu vou mostrar pra vocês lá Deixa eu só ver uma coisa Que eu achei bem interessante Agora que eu cliquei sem querer Como vocês podem ver Os heróis já vem todos Com o item correto Tá vendo Eu não preciso estar com ele equipado Não porque sem sombra de dúvidas Eu não tenho esses itens corretos Mas eles tem Então é um pouco diferente Do abyss Porque no abyss Você tem que de fato Tá com esses itens equipados Nos seus heróis Pra eles contarem Mas como vocês podem ver Eu já tô com o herói aqui Com os itens equipados T1 Da facção Correta Voltando aqui galera Deixa eu só achar aqui A parte de recompensa Tá justamente aqui Tá aqui as recompensas Conforme eu vou avançando De tier Eu consigo aqui Recompensas maiores Aqui fala um pouco Sobre isso Mas é justamente isso Quanto mais dano você causar Você aumenta seu rank aqui Mais no estilo Do reino retorcido Quanto maior o seu dano Maior o rank O que vai ser um bom dano aqui galera Levando em consideração O primeiro abyss de todos Que tinha esse boss Aqui como boss final A gente pode imaginar Que o dano Vai gerar em torno De 300 milhões E eu acredito Que de 300 milhões E pode chegar até 1 bilhão Porque na época Daquele abyss Não tinha mortas E eu tô achando Que o mortas Tá muito promissor Pode ser que o mortas Dê uma surpreendida E consiga fazer composições Beirando 1 bilhão De ataques Agora eu vou na minha conta principal Pra mostrar Alguns times Que eu acho que vão ser Metas nessas formações Contra esse herói aqui Contra esse boss Na realidade Então galera Tô aqui na minha conta principal Vindo aqui em formações Todas essas formações Foram as formações Que eu separei aqui Pra mostrar pra vocês Essas duas primeiras formações Eram basicamente As formações metas Do primeiro abyss Esse time aqui Tinha potencial de causar Uns 500 milhões No boss E no geral Esse outro time aqui Causava uns 300 400 milhões Um pouquinho menos Como vocês podem ver A Gwenife Seria aqui o main damage Desse time aqui O gêmeos aqui É indispensável E nesse time aqui O que brilha aqui mais É o Isolde O cara que vai mais atacar Que é o Isolde E como sempre Utilizando gêmeos Até falei com vocês Que eu tava com dificuldade De fazer duas formações Justamente porque Querendo ou não A formação mais forte Fica com os gêmeos A segunda fica um pouco Prejudicada Como vocês podem ver Essas daí são as duas Que eu sei Entre aspas Pode ser que tem Alguma diferença Do abyss Pra aquele tipo De evento Mas no geral Essas duas formações Vão ser muito boas Vão causar mais de 300 milhões de dano Entre aspas Mais facilmente Agora galera A formação Essas três formações Eu criei É baseada até um pouco Com as novas formações Que vem surgindo por aí E tem um pouco de ligação Também com as formações Que a gente vai utilizar No próximo abyss Não que o boss Seja o mesmo Mas só que Essas formações São muito fortes Como eu sei por exemplo Que o Isolde Causa muito dano Naquele boss ali No geral Eu criei essa formação Como vocês podem ver Não tem nenhum herói Do tipo mago Então não tem aquele Debuff de 80% E como eu disse O Isolde Geralmente se dá Muito bem Naquela formação Eu criei essa formação Que nesse estilo aqui A gente tem aqui O Mortas E também temos aí Os gêmeos Eu tô achando Que essa formação Que vai ser Uma das melhores A outra opção Que eu achei Bem interessante também Seria colocar A Reine no time No geral Aqui essa formação Se dá muito bem Também a Reine Só de estar em combate A Reine é obrigatória Ter o três galera Três mobílias Porque com isso Ela vai tirar um pouco Vai aumentar o dano Que vocês vão causar No adversário Dando um debuffzinho nele Isso aqui Eu acredito que essa formação Eu acho que essa formação Que vai ser a melhor Outra formação Que pode ser promissora Mas aí depende Um pouquinho também Dos heróis morrerem Que eu acho Que vai acabar Não acontecendo Porque se os heróis morrerem A Lucretia vai acabar Chegando ao seu potencial máximo Se morrer dois ou três Heróis aqui Seria o interessante Para a Lucretia Fazer sua magia O ideal é que a Lucretia Estreja com assinatura 30 A minha tá no 20 galera Mas vocês vão ver Antes do abismo Eu vou colocar a Lucretia no 30 Eu vou até fazer um videozão Para vocês aí Mostrando que eu consegui Colocar a Lucretia no 30 Porque eu estou fazendo Umas loucuras aqui Não estou jogando Nada no lixo não Mas eu vou conseguir Colocar a Lucretia no 30 Sem gastar nenhum dinheiro Eu estava pensando Que eu ia ter que colocar Dinheiro no jogo Para fazer isso aí Mas não vou precisar Depois eu vou mostrar Para vocês o que eu fiz É algo meio extremo Que não compensa fazer sempre Mas só que no momento Pela situação Está compensando fazer para mim Então galera Os times que eu acredito Que vão ser meta Do primeiro time Seriam esses Só para ter uma ideia Vamos aqui na sexta formação Um herói que eu acho Que caberia muito bem aqui Seria colocar O nosso amigo Silas Eu vou colocar o Isolde Aqui também Imaginando que o Isolde Sobrou Sobrou daquela formação Seguindo aqui Eu vou colocar O nosso amigo Ferael E para finalizar aqui Eu colocaria Vamos supor assim A Lika E por fim Deixa eu ver Algum outro herói interessante Aqui Vamos colocar A Reine Vamos supor que a Reine Sobrou Ou então você pode colocar A Struda também Que é um herói interessante Se tiver sobrado também Você pode colocar O Arec Eu acredito que Essa formação aqui Não vai chegar nem aos pés Da anterior Mas pode ser que uma formação Nesse estilo aí Tenha potencial de causar Uns 200 milhões de dano aí Vamos ver né galera Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois aí eu trago um vídeo Mais certo aí Mostrando as melhores formações Como eu disse Vão ser as melhores formações Divulgadas né Porque certamente Aquele top 10 ali Deve esconder aquela formação Não sei Posso estar enganado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como sempre Qualquer crítica ou dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Valeu aí Até a próxima E tchau